Mudando o conforto Conforme as fases dessa luz Iluminando até a noite mais escura Observando a chuva cair sob a sua pele Eu não encontrei saídas nessa rua A vida é uma mulher nu Que te faz pensar que ela é só sua Mas tudo que temos dela são escolhas Conforme as fases dessa luz Conforme as fases dessa luz Conforme as fases dessa luz O amor me ama de nada Descambulado, descambulado Acabou, descambulado, descambulado Descambulado, descambulado Essa vida é como se fosse uma estrada Só nesse retrovisor reflete a minha chama Eu acelero, baby, eu tô sem freio Eu acelero, baby, eu vou sem medo Só porque eu sou assim Ela quer viver perto de mim Eu renasci da cinza, sou filho do fim Mas o fim é só o começo de um novo ciclo Eu te deixei longe do perigo Fiz tudo que tava dentro do possível Eu fiz tudo que tava fora do possível Te guardei na mesa da sua manjo caída Procurando uma saída nesse labirinto Acho que eu já achei Eu não sei, talvez quando eu te encontrei Eu pensei que talvez você pudesse guiar O caminho pra eu me encontrar E eu me enganei E a última vez E a primeira vez Que eu quis brincar com você Eu joguei todas as fichas que eu tinha, eu apostei Usai todas as minhas chances, não desperdicei Mesmo eu não tendo chances, eu acelerei Eu não sei, eu não sei Eu sei, eu não sei Eu sei, eu não sei Só porque eu sou assim Ela quer viver perto de mim Eu renasci da cinza, sou filho do fim Mas o fim é só o começo de um novo ciclo Eu te deixei longe do perigo Fiz tudo que tava dentro do possível Eu fiz tudo que tava fora do possível Te guardei nas minhas asas, sou um anjo caído Procurando uma saída nesse labirinto Procurando uma saída nesse labirinto Procurando uma saída no outro Tchau, tchau.